Está em busca de um destino que ofereça conforto, saúde e lazer. Um lugar onde você pode viajar no tempo e que além disso é perto de tudo, do litoral e da serra. Pois esse lugar existe e foi considerado o mais hospitaleiro do país. Eu estou falando de Tubarão, o destino do Retrato de Santa Catarina de hoje. Antes mesmo de deixar o vagão, o apito da Maria Fumaça nos transporta no tempo. É a magia do trem que faz parte do imaginário de cada um. Daniela trouxe toda a família motivada pelo charme da viagem. A gente conseguiu reunir todo mundo. É um passeio extenso, quase quatro horas, bem organizado a questão do contato com o museu. E a gente resgata a história. Meu pai, por exemplo, andava quando criança aqui. Muito legal. Minha mãe nunca tinha andado de trem, eu nem sabia. O passeio de Maria Fumaça, que partiu do Museu Ferroviário de Tubarão, rumo ao bairro de Barbacena, em Laguna, também foi a estreia nas ferrovias da pequena Ana Carolina. Eu nunca andei de trem, mas eu adorei. É bem legal. O canto de música tem brincadeiras. Hoje, Tubarão tem passeios turísticos de Maria Fumaça pela Ferrovia Tereza Cristina. O chamado trem Rubi é cheio de programações, apresentações culturais, resgates de elementos históricos. O percurso na locomotiva Bacô, em vagões de madeira, é um convite à contemplação da natureza. De tão especial, Ledna convidou os amigos para celebrar mais um ano de vida. Sempre tive vontade de andar de trem. E como amanhã é meu aniversário, eu resolvi me presentear hoje. Para mim é inédito, né? Nunca fiz. Estou gostando bastante. Além da rota para Laguna, o trem também tem trajetos com destino a Imbituba e Uruçanga. É possível ver as opções no Facebook do museu. Em todas elas, as curvas da ferrovia trazem lembranças de um tempo que, para muitos, ficou no passado. A nossa geração, infelizmente, não tivemos essa oportunidade tão boa e maravilhosa de conhecer, de ver a paisagem. Enfim, deslumbrar as maravilhas que o nosso país tem. O percurso é também uma viagem pela história da cidade. E para que ela não passe despercebida, o trem conta com ferromoças. Além da similaridade com o trabalho das aeromoças, elas têm um quê? De guia turístico. É muito importante a gente aprender sobre a nossa região também, né? Esse passeio, por exemplo, a gente está fazendo para Barbacena, para Laguna. E é bem importante frisar que foi onde tudo começou, né? O Visconde de Barbacena, nosso conde, na época, né? Que foi aí buscando falar com o seu imperador ali, né? Para tentar resgatar e fazer a linha férrea. Então a gente fica muito contente. E quando tem os passeios de Laguna, eu fico muito feliz. Que parece que é um remaker de onde tudo começou. E a gente se sente naquela época mesmo, né? Essa é uma história que o doutor Varmutti, médico ferroviário, conhece bem. Por iniciativa do Marquês de Barbacena, os ingleses vieram instalar a Tereza Cristina num percurso inicial de 103 quilômetros, que ia desde o porto de Imbituma até Minas, que era o primeiro nome de Lauro Miller, que chamava-se Minas, né? E com um ramal até de 3 quilômetros até Laguna, que era a principal cidade do sul do estado. Concebida para transportar o carvão mineral, a ferrovia não atingiu os fins comerciais desejados. O carvão não tinha a qualidade esperada e nem competitividade frente ao que vinha do Canadá e da Inglaterra. Era o início das muitas dificuldades que levaram à sua falência. E aí, então, restou para os ingleses transportar passageiros e mercadorias, o que não foi suficiente para o sucesso econômico da Tereza Cristina. E aí, então, em 1902, os ingleses desistiram da exploração do carvão e do transporte do carvão e também da ferrovia e entregaram para o governo brasileiro a Tereza Cristina. Em 1906, a sede da ferrovia, até então estabelecida em Ibituba, foi transferida para Tubarão. Em 1997, ela foi concedida por 30 anos para iniciativa privada. Hoje, a ferrovia Tereza Cristina S.A. é a concessionária da malha ferroviária sul-catarinense. Com 164 quilômetros de extensão, opera na região carbonífera e cerâmica, interligando o sul de Santa Catarina ao complexo termoelétrico Jorge Lacerda, em Capivari de Baixo e ao porto de Ibituba. A ferrovia Tereza Cristina, onde a gente está trafegando agora, a principal função dela é o transporte de cargas. Então, uma das cargas principais que tem aqui é o carvão. E hoje a gente também está entrando com o transporte de contêineres que são cargas diversificadas. Mas nós, aqui, em colaboração com a ferrovia Tereza Cristina, nós vamos resgatar a memória do passado dos trens horários que integrou a região sul-catarinense. O trem de passageiros era popularmente chamado de trem horário. Doutor Varmutti, que tem 10 livros publicados, entre eles Ferrovia Tereza Cristina, Uma Viagem ao Desenvolvimento, nos conta uma interessante história sobre eles. Uma coisa curiosa é que o primeiro trem da manhã era gentleman only. Gentleman only, quer dizer, somente cavaleiro. O segundo trem era ladies only. E aí, quando terminava o serviço à tarde, o primeiro trem era ladies only. Mas o que poderia parecer ser uma gentileza com as mulheres, na realidade não era. Era que os homens iam primeiro, as mulheres iam primeiro para fazer o jantar dos homens. Ah, sim. Os trilhos da história levam ao Museu Ferroviário, que serve de garagem, oficina mecânica e é também ponto de partida de todas as viagens. Entidades sem fins lucrativos, o museu foi criado pela Associação dos Amigos da Locomotiva Vapor, formado pelos ex-ferroviários. É um dos únicos neste segmento no país e um dos maiores conjuntos de acervo ferroviário das Américas. Além de documentos, esculturas, utensílios e 1.500 fotografias, estão 24 máquinas a vapor e uma diesel elétrica, que vieram de países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Canadá e da antiga Tchecoslováquia, entre os anos de 1912 e 1956. 80% delas rodaram nos trilhos desta ferrovia. E a conservação das locomotivas impressiona. 17 são tombadas como patrimônio material do estado de Santa Catarina. Ele é um tesouro, um verdadeiro tesouro. É um dos acervos mais importantes, principalmente em termos de locomotivas a vapor, que são de cinco nacionalidades diferentes. As locomotivas são um marco na cidade, responsáveis pelo seu desenvolvimento econômico. Mas esse município, que foge à regra do resto do país e ainda se mantém sob os trilhos, nasceu correndo por esse rio, que dá nome à cidade. Uma curiosidade que me explicava é que não tinham indígenas aqui, né? Isso tem mais a ver com o caminho que eles faziam de lajes para cá. Isso mesmo. Então, a história de Tubarão, que foi fundada em 1870, começam 100 anos antes. Lá por volta de 1773, desciam os tropeiros de lajes, trazendo chá, queijo e outros produtos, e subiam do litoral, ali da região de Laguna, barcos, trazendo peixe seco e alguns outros produtos, e faziam essa troca aqui em Tubarão. Numa região que era conhecida como uma paragem, um paradouro ali dentro do rio, que era conhecido como Poço Grande. Então, essa troca de mercadorias que acontecia dentro do rio, e também essa foi o primeiro nome de Tubarão, que foi Poço Grande do Rio Tubarão. Foi a primeira denominação do município. E para cá vieram as três principais etnias, né? Que deram origem aí à cidade. Isso. Aqui a gente não tem uma etnia única. Então, dados históricos mostram que foram os italianos, os alemães, os ossorianos, as principais etnias que colonizaram o nosso município. E é o rio também que dá a terminologia, um apelido aí de cidade azul para Tubarão. Isso, isso. Um poeta catarinense, né? Virgílio Varzer, ele encantado com a beleza do rio que refletia as montanhas azuladas ao entorno, e também o céu, ele homenageou o Tubarão como cidade azul, né? Que é um título que Tubarão leva até hoje. Das águas viria mais um tesouro de Tubarão. Descoberto em 1888 por um escravo foragido em busca de refúgio, a jazida de água mineral de Termas da Guarda é hoje o grande atrativo turístico da cidade. E recebeu o nome de guarda por conta das tropas de Giuseppe Garibaldi, que montaram guarda naquela cidade durante a Revolução Farroupilha. As águas termais são procuradas em todo o mundo pelas suas propriedades terapêuticas e relaxantes. Em Tubarão, elas têm um destaque a mais. Com 37 graus na fonte, é considerada a segunda água mais radioativa do país. A nossa água termal hoje, né? Aqui é a segunda melhor água do Brasil, a sétima do mundo, em radioatividade, né? Por esse poder de cura que tem a radiação, né? Ela é muito benéfica em algumas doenças voltadas aos ossos, né? Algumas delas é artrite, artrose, né? Voltada à pele também, é muito boa para a pele. As sardas, espinhas, a própria oleosidade da pele. A nossa água termal e o bondilano é muito benéfica para esse tratamento. Em Hotel Termas da Guarda, a nossa maior parte de hóspedes que vem é gaúcho, né? 80% dela é gaúcho que vem. A grande parte vem do Rio Grande do Sul. A gente tem também um grande público aqui em Santo Catarino, um pouquinho do Paraná. Em Hotel Termas da Guarda, a nossa hospedagem é tudo inclusa. Nossas diárias são com pensão completa, café da manhã, almoço, jantar. Toda estrutura de lazer do hotel, piscinas externas, internas, banho de lama, máscara de argila, sauna úmida e seca, passeio de charrete, cavalo. Nós temos trilhas, caminhadas, tudo inclusa na diária. O cliente que vem para o Hotel Termas da Guarda não paga nada a parte. A Nara, hóspede recorrente, comprova que os gaúchos marcam presença constante por aqui. Sempre que possível a gente vem para cá, a gente adora muito aqui as Termas. É bom para a família, assim, tem várias programações. Sim, a gente veio em dezembro com a filha e com a neta e agora a gente veio com um grupo de amigos, né? E trouxe a neta novamente. Já em outras ocasiões também a gente trouxe filho, Nora. Para sempre a família de Arrasta, é muito bom. Pertinho dali fica o Hotel Sandrine. Com capacidade para 120 pessoas, é bem tradicional na cidade. A gente realiza todos os eventos, casamentos, formaturas, batizados, eventos corporativos. Nós temos também dois auditórios para acomodação das pessoas que necessitam vir para o nosso hotel. E na alta temporada ainda tem o complemento do Parque Aquático. Exatamente. A partir de novembro nós temos o Parque Aquático aqui, que é o único aqui na região de Tubarão. E todas as acomodações do nosso hotel. Essa região de Termas da Guarda aqui em Tubarão é um local muito privilegiado. A natureza ao redor, as águas termais, o rio Tubarão, a própria população da região aqui, ela está muito preparada para receber o turista de toda Santa Catarina e de todo o Brasil. Na localidade de Rio do Pouso, nos deparamos com a vida simples do homem do campo. Uma região que contrasta com a verticalização dessa cidade, que é um expressivo centro de desenvolvimento econômico, com destaque para o pujante comércio. A Praça Walter Zumblick é ponto de encontro. Nela fica o Centro Municipal de Cultura, onde está a Biblioteca Municipal e o Museu Willis Zumblick, com exposição permanente do artista tubaronense, um dos maiores pintores catarinenses. Tubarão é também um polo de educação. Berço da Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, conta com 40 cursos de graduação e atrai alunos de todo o Brasil. Com cerca de 100 mil habitantes, a cidade tem quase 10% de sua população universitária. O grande número de acadêmicos contribui para que Tubarão tenha uma vida noturna bastante agitada e diversificada. Além disso, é um bom local para se investir. Fabiana apostou no restaurante panorâmico para atrair empresários e estudantes. O restaurante fica localizado no 12º andar, tem uma vista panorâmica da cidade e ele tem um diferencial em função disso, né? Ter essa bela vista, um bom atendimento e um cardápio diferenciado. Por toda a cidade, há um constante desejo do tubaronense de agradar e tratar bem a quem lhe dá a honra da visita. É o que atestou o site de hospedagens Airbnb em uma pesquisa feita em 2018 em todo o Brasil. Tubarão ficou em primeiro lugar como a cidade mais hospitaleira do país. Tubarão é um polo regional, então tem grandes empresas, tem hospital, tem universidade e sempre proporciona todos os tipos de pessoas a virem para Tubarão. Então a gente sempre procura recepcionar o melhor possível essas pessoas. E a gente ficou bem feliz que Tubarão foi escolhido, foi até uma surpresa. Assim, olha, Tubarão, mas não tem praia, não tem serra, mas Tubarão fica no meio disso tudo junto de ser um polo comercial. Pela hospitalidade do seu povo, pela magia do trem ou pelas propriedades terapêuticas de suas águas. No Retrato de Santa Catarina de hoje, você conheceu os muitos motivos para visitar Tubarão. E assim, deixamos o sul do estado rumo a mais um destino catarinense. Até o próximo programa!